Olha gente, depois de uma conversa que nós tivemos no Forró Zona TV ao vivo, com ele por telefone, ele disse, Raíl, eu sou Tony Mossoró, eu não vou só, eu levo minha amiga Gil, Forró dos Plays, de cara nova, meu amigo Michael, minha amiga Gil Mendes, conversando com você garoto, tudo jóia. Agora sim, né? Com certeza, bom demais, melhor agora, poder estar recebendo essa galera aí do Forró Zona TV. Sempre um grande prazer, já disse pro Raíl, não se acanhe, quando o prezado dos Plays tá o doidinho, tá Gil sempre à disposição pra fazer o que você quiser aí. Gil, eu fiquei muito feliz, a gente teve uma conversa de bastidores e quando eu soube, né, oficialmente falando, né, nas redes sociais publicadas sobre a sua contratação, fiquei feliz, porque você é uma pessoa, uma profissional do bem, você faz o bem também no palco, que é levar alegria e muito forró pro povo. Oh, eu também fiquei muito feliz e lembro que a gente se encontrou realmente em bastidores e teve um comentário, você até me perguntou e eu falei, ainda não, não sei, eu realmente não sabia, né? Mas agora tá bacana aqui com o doidinho, duas pessoas que tu não conhece, né? Teve que pedir licença, foi um problema pra ele fazer essa entrevista, porque ele não conhece o doidinho, não me conhece, nunca me conhece. Que burocracia, minha gente! Muito bom quando a gente tá em casa, né, quando a gente se entende. Eu e o doidinho, a gente tá num clima muito bacana e eu tenho certeza que cada dia vai só melhorar. Se a gente mal se conhecer e já tá desse jeito, as coisas vão só crescer mais ainda. Sentimento de cumplicidade com toda a banda, tá muito bacana. E vocês vão poder conferir hoje, ao vivo, no palco, segundo show, né? O meu segundo show no Faltz Place é quase estreia. Vai ter um montão de letra errada, um montão de letra inventada. Tu sabe que eu adoro inventar letra quando eu não sei, né? Mas se o povo gosta do seu improviso, né? Tu sabe meus improvisos como é que são, né? Mas dá tudo certo, porque a galera com certeza vai saber cantar tudo. Tem muita coisa nova, música nova. Hoje tudo pra Mossoró é novo, né? E eu gosto de chegar assim. Por isso que eu nem digo que aviso que eu cheguei, que eu gosto de chegar é de surpresa, viu? Muito bem. Sucessos que estão ganhando a 93, a música nova, né? Vai se arrepender, né? Do que fez. Ah, é isso aí. O Mike falou, as redes sociais publicaram então e a gente já divulga. Agora uma opinião assim, tipo, independente de banda. Você concorda comigo? Toda banda tem uma bala guardada pra um momento especial, porque todos lançam, já vem, né? Existe isso? Eu acho que existe o destino. E quando o destino tá premeditado pra coisa dar certa, acabou. O destino era a Gil tá aqui comigo e a gente vai lançar esse musicão, essa explosão que quando a gente começou a gravar a gente já se arrupeou todo. E tá aí, tocando em todas as rádios do Brasil. Inclusive, em breve a gente vai dar, fazer uma vinheta, uma vinhetazinha pra... Cara, é tanta rádio, todo mundo pedindo. Com certeza também vai rolar na 93 de Mossoró, que é uma rádio considerada e a gente tá muito feliz. Ô Gil, você teve... Apesar de você hoje estar fazendo parte do grupo a três entretenimentos, mas com a sua saída da Garota Safari, você também recebeu o elogio do Wesley e o desejo de sucesso. Coisas que às vezes acontecem em bastidores ou não. Mas ele fez questão de mostrar isso em público. Verdade, o Wesley foi sempre muito atencioso comigo. Todo mundo pôde perceber que houve uma diferença da minha participação na Garota. Eu tive mais músicas, eu dei uma cantada maior, eu tinha um entrosamento bacana com ele. Ele brincava muito comigo, a gente se divertia muito. Ele até comentou comigo uma vez que a gente tava tendo uma abertura muito legal, entendeu? Eu fiquei muito feliz com isso. Mas o que ele já sabe, o Wesley me conhece, até porque eu já trabalhei com ele na Curdição, que era na mesma empresa. Ele sabe dos meus sonhos, sabe da minha vontade de crescer, sabe de todos os meus planos. Então por isso que ele me deseja tanta sorte, por isso que ele quer que eu cresça tanto. Porque assim como ele um dia quis crescer e tá onde está, eu também tenho toda essa vontade. Nós todos temos, né? E eu disse pra ele, Wesley, a tua chance, a tua maior chance é que tu já começou com a banda tua, né? Eu e Dodinha, a gente começa em banda de outros, a gente não teve banda, não era dono, não é filho de dono. Então a gente vem buscando sempre crescer e subindo e subindo, até chegar no momento que eu sei que Deus vai abrir as portas de tudo pra gente e a gente tá só esperando. Percebi que você foi muito bem recepcionada pela Atriz Entretenimentos. Existe o lado ruim desse... não da Atriz, existe o lado ruim hoje da fama, de ser artista, de ir aos palcos? Começa com você, Maí. Eu acho que não é bem o lado ruim, eu acho que é o lado mais da batalha, que a gente trabalha muito. A gente às vezes... nem sempre a gente pode estar aberto pra todo mundo, porque às vezes a gente tá cansado. Às vezes a gente tá um pouco adoentado, que nós somos seres humanos. Mas isso não é que seja o lado ruim, é o lado mesmo do cansaço. Mas isso aí, cara, quando a gente chega... eu mesmo, particularmente, já tive vários shows, eu cheguei com a garganta totalmente tapada e todo mundo... parece que é o show que a galera mais escolhe pra ir falar com você. E você tá ali meio recuado, mas quando sobe no palco, tudo dá certo, Deus abençoa, parece dar uma energia positiva pra pessoa e flui. E você, Gil? É verdade, o Doudin falou, a gente não tem lado ruim, né? Principalmente porque a gente que nasceu com essa vontade de ser o que nós somos, que é cantores, a gente nasceu e escolheu isso e eu costumo dizer que quem trabalha fazendo o que gosta não trabalha, né, amigo? Então é maravilhoso, tem todos os seus prós e seus contras, a saudade da família, as datas importantes que a gente não pode estar próximo, né? Os momentos que a gente queria estar em casa e não pode, várias coisas, mas uma coisa compensa a outra, né? Imagina aí, eu costumo dizer isso, que você vê um fã que nunca lhe viu, que não sabe de onde você veio, não conhece seu caráter, sua história, é só o que ele acha que existe, e quando ele vê você, ele começa a chorar, porque ele lhe adora, porque ele lhe admira. Cara, isso aí paga qualquer coisa que a gente deixe de lado, é simplesmente emocionante. Pra encerrar, se você... quando foi que você descobriu que era a cantora? Cara, eu acho que quando eu me entendi por gente, que eu aprendi a falar, eu disse pra minha mãe, esses dias eu tava comentando com alguém isso, eu tinha convicção de que eu ia ser cantora. Minha mãe, eu disse, eu vou ser cantora, mãe, eu vou ser cantora, e acabou, eu pequenininha, com os quatro, cinco anos, eu dizia, eu vou viajar o mundo todo, eu cantava na minha rua, subia na calçada, juntava todo mundo. Quem era a sua inspiração? Ah, menina, minha inspiração era a Daniela Mercury. Sério? A primeira música que eu cantei no circo, a primeira vez que eu cantei foi no circo, né? A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. E você entra pra outra vertente agora. A gente sabe que esse momento hoje, a Daniela Mercury vive esse momento, quando ela chegou em público, né, e se declarou realmente que tinha um relacionamento com outra mulher. Na sua opinião também como artista, como você vê hoje, e você encara na sociedade essa situação que a gente vive? Cara, eu encaro de uma forma que... O homossexualismo em si, né? O ser humano, você tem o livre-arbítrio, ele já foi dado na Bíblia, e você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Desde que você saiba todas as consequências, e saiba também que nunca nada vai ser normal como todo mundo quer. É lindo, o amor é lindo, as pessoas se amarem é lindo, as escolhas delas, que caibam a elas e não façam mal a mais ninguém, é maravilhoso. Então se você decide querer namorar com uma mulher ou outro homem, que eu tenho vários amigos gays, um público GLS maravilhoso, que me ama, que faz um bem danado. Tem uma casa de tia em Fortaleza chamada Dona Santa, que quando eu vou pra lá eu me sinto realizada, cantam tudo, me fazem carinho, me botam lá em cima, eu me sinto diva. Então assim, você tem que ter suas escolhas, faça suas escolhas, assuma suas escolhas, seja feliz com elas, e não faça mal a ninguém, só isso. Muito bem, agora voltando, né? Porque sabe que um assunto puxa a outra, mas você descobriu... Eu sei que eu não tenho nada contra ela, que ela gosta de mulher não, que eu também gosto, e eu acho que ele tá tudo em casa. E quando vai que você descobriu que ela cantou? Rapaz, eu tava muito... Cantou muito nos Abolições, né? Muito, cara. Clube da Cosér, nem se fala. Todo domingo eu tava lá. Se eu não fosse cantar, eu ia pedir pra cantar, mas eu tava lá. Não, eu acho que assim, desde pequeno também eu sempre gostei de música, mas profissionalmente, cara, foi uma coisa do nada. Você contou que começou cantando rock? Não, não. Pagode e pop rock, pô. Pagode... Pelo menos o cabelo ele não teve de roteiro, né? Pagode e pop rock... Era Ultimato, né, garoto? Ultimato, é. Depois foi o forró, o Ultimato fez sucesso, eu costumo dizer que o Ultimato fez sucesso em todos os calçadão de espetinho aqui do Moçaroca. Ele disse que a banda dele era estourada no quarteirão. Ó, os jatões do forró, era estourada no quarteirão lá de casa todinho. Eu falava em jatões do forró, o povo ficar louco. A Líos, triste, sozinho, esqueci, abandonado, mole do meu lado, mole do meu lado, tá? A Líos, 93 FM, Raíssa Carlos. A Líos, triste, esqueci, abandonado, mole do meu lado, mole do meu lado, tá? A Líos, triste, esqueci, abandonado, mole do meu lado, tá? Curte, 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 velho. E curte, 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 velho. E curte, 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 curte. Porrazão na TV! Para meu raio, sou Carlos! Ah, vai, vai, você vai se arrepender. Ah, vai, vai, você vai chorar por mim. O nome dela é Gilbede! O nome dela é Godilde Mossoró! A banda que tem a única dupla de três. Ó, 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 ó. Tô jogando fora a nossa história de amor O que estava escrito no papel se apagou Ontem descobri a sua outra relação Desculpa, querido, traição, não tem perdão Será que não te dei valor? Como eu devia? Ontem o meu mundo desabou Descobri sua mania E várias mulheres e você quer me enganar Só que comigo, ó, você não vai mais brincar Vai, 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 vai se arrepender do que fez Vai, 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 você vai chorar por mim Nunca te trair, não faz isso não A culpa é das suas amigas, intrigada oposição Sou um cara decente, vivo nessa união Por favor, não te traguem, eu me venço teu perdão Vai, 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 você vai se arrepender Ah, vai, vai A culpa é do marido Flaviva de ouro A culpa é todo mundo junto Vem comigo, joga a mão pra cima e grita Play, 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 play Tô jogando fora a nossa história de amor O que estava escrito no meu alcance apagou Ontem descobri a sua outra relação Tô com a B.C. e, netinho Será que não te dei valor? Tô com o de minha Ontem o meu mundo Desafou Descobri sua varinha Tem várias mulheres, se você quer me enganar Sabe com a B.C.? Você não vai mais brincar Vai, 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 vai Se arrependendo do meu bem Vai, vai, vai Vou arrasar na teia, vou arrasar na teia Nunca te trair, não faz isso não A culpa é das suas amigas, intrigada oposição Sou um cara decente, vivo essa união O que eu vou, vote pra mim, eu mereço o teu perdão Vai, vai, vai Vai se arrependendo do que fez Vai, vai, vai Você vai chorar por mim Nunca te trair, não faz isso não A culpa é das suas amigas, intrigada oposição Sou um cara decente, vivo essa união O que eu vou, vote pra mim, eu mereço o teu perdão Bora, ratinho, vaqueiro do real Você fica pra cima A culpa é do paredão do botinho Isso dá uma sorte, isso dá uma sorte Apertura, meu gê Apertura, meu gê Só se for de novo Corra dos três Galera da TCN, ao vivo aquele beijo, minha rapaziada Jogue pra cima aí Gilmedes Chama pra cima aí